Música Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi até demais numa tal de Janaína Pascoal que impetrou um mandato de impeachment contra Dilma e que eu tive o desprazer de achar que ela podia ser amiga da gente e levamos ela na hora da coruja porque eu sou uma pessoa que quero conversar com os opositores e tal mas eu não imaginava que ela ia ficar ela já era, mas a gente faz olha, filósofo também tem anos portanto também faz cagada e essa Janaína ela está ficando insuportável ela já era insuportável agora ela está ficando mais insuportável ela veio com um papo, gente, ontem no Twitter que olha, sinceramente sabe, eu estou começando a achar que eu não quero mais pegar a cabeça da Tabata pôr numa morsa e torcer para ver se sai alguma alguma doença que está ali da vaca louca eu quero pegar é a bunda da Janaína pôr numa morsa e torcer porque não é possível, gente é uma deposição contra as mulheres todos os dias é todos os dias contra as mulheres contra as mulheres contra as mulheres e tentando falar a favor não dá você sabe o que ela me faz? hoje, ontem ela veio falar que a imprensa não deu a devida atenção para a candidatura à presidência pelo MDB da Simone Tebbit tudo bem a Simone Tebbit tem um é tetuda foi bonita agora está meio balofa meio gorda mas ela é uma boa senadora porém a Simone Tebbit é MDB não está com essa bola toda para ficar saindo na imprensa e outra coisa é da elite lá de Campo Grande neoliberal entendeu? então também não está na imprensa para falar coisa diferente combater corrupção pelo amor de Deus isso aí já tem o Moro que nem Teta tem e é fake diabo também bom olha mas a Tebbit é bonita olha o problema não é esse o problema é que a Janaína sabe o que ela disse? que é misoginia da imprensa não passar durante cinco dias seguidos a Tebbit em manchete entendeu? ela não entendeu que quem está em manchete é o Bolsonaro é o Lula é as pessoas que se destacam a Tebbit não se destaca como a pessoa que tem voto a imprensa não vai tratar de maneira igual mas misoginia vindo da boca de uma Janaína Pascoal me deixa louco por quê? porque o Olavo de Carvalho xingou ela de tudo quanto é nome como mulher inclusive disse não comam não comam a Janaína Pascoal porque vocês vão ser contaminados por doenças então essa mulher sabe o que ela fez depois dela receber essa ofensa? ela fez igualzinho a outra meninona essa sim deteriorada fisicamente com uma pança que você não consegue mais saber se é um bigo ou pança porque virou uma massa amorfa e eu volto a dizer o corpo diz muito da personalidade sim e as pessoas que não entendem isso é porque não querem estudar não querem saber o que eu penso do corpo da subjetividade não querem então eu volto a falar assim que é pra ver se abre a cabeça das pessoas então aquela massa amorfa chamada o ponder fez a mesma coisa foi lá pegou as duas bolas do saco do Olavo e foi lambendo 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 quando já tinha lambido quase tudo o Olavo fez 3, 4 vídeos falando que ele era um bosta o ponder e ele é o Olavo também a bosta xingando o cocô sabe o que o ponder fez? nada abaixou pegou o rabinho pôs entre as pernas e ainda ficou ali lambendo mais as ideias do Olavo que não são do Olavo são do Beno é mole aí esta mulher a Janaína fez igualzinho o ponder tomou cacetada tomou cacetada tomou cacetada e agora vem dizer primeiro que misógina é imprensa não Olavo e mais num twitter anterior ela disse que a imprensa está tratando Olavo de uma maneira não digna porque está acusando ele de ter fugido do Brasil mas ele fugiu e ela protegendo Olavo que xingou ela de tudo quanto é nome e disse que ela não podia ser vice do Bolsonaro então peraí essa mulher não tem dignidade uma mulher sem dignidade e que tem voz na imprensa e que é política portanto não é nenhuma coitadinha essa mulher tomar essa posição ela depõe contra todas as mulheres ela depõe não contra o feminismo ela depõe contra todas as mulheres ela traduz a subserviência maldita maldita da mulher ao homem seja lá o que isso for né mas ela traduz o que há de pior na nossa humanidade que é essa maldita subserviência a gente passa anos anos e anos lutando pra que haja direitos iguais pra que pare feminicídio pra que a mulher seja tratada dignamente eu sou daqueles caras que abro porta pra mulher que não deixo a mulher tomar iniciativas que podem prejudicá-la sou daquelas pessoas que vou sabe eu vou saber se minha ex-mulher tá devendo em algum lugar pra que eu pague eu fui educado pra proteger mulher mas não pra tratar a mulher como café com leite uma coisa é você ter cavaleirismo outra coisa é você tratar a mulher como café com leite isso eu não faço então eu não vou tratar a dona Janaína como café com leite ah é mulher não ela é uma mulher safada porque ela depõe contra as mulheres ela é a misógina ela é a misógina safada ela é a tábata amaral vagaba não dá mais gente a gente precisa começar a criar uma outra forma de feminismo é proteger a mulher com a lei e não com solidariedade pessoal ah e a mulherzinha com a lei e mulheres que são vagabas serem tratadas como vagabas e o que que é uma mulher vagaba uma mulher vagaba é uma mulher que fala contra as mulheres é uma mulher que tá no parlamento pra proteger o bandido que sacaneou ela própria isso é uma vagaba vai me processar processa vagaba palhaça você não tem agora quer ser senadora Janaína Pascoal quer ser senadora uma mulher que mandou uma tese pra mim perguntando se a tese dela podia ser aprovada não eu falei que não e ela foi lá e foi reprovada poxa vida não cresce não entende as coisas é burra agora quer ser senadora gente não quero ser deputada federal eu tenho cacife pra senadora e vou escolher um partido ainda por cima antidemocrática porque não sabe que a nossa democracia escolher partido é pegar partido de aluguel nem pra ter doutrina tenha santa paciência dona Janaína a senhora precisa urgentemente pôr um revólver no ânus e apertar o gatilho pra ver se explode a cabeça não vou pedir desculpa por essas palavras não você gostou quem tá me escutando gostou não gostou vai salamber sabão como dizia a minha irmã negra que era mulher pra valer a Berenice palhaça daqui a pouco a gente volta